Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem com vocês galera? Galera, confessa aí pra mim, confessa pro Alex Dex, vocês estavam com saudades de ver o Alex Dex fazendo vídeos em cima da moto, não estava com saudade? Pode confessar aí galera, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, vocês estavam com saudade, vamos que vamos fazendo um vídeozinho aqui galera, é, vocês estão vendo aí no canal que eu estou tentando variar um pouco o conteúdo, certo? Pra não ficar toda vez a mesma coisa, tá ligado? Tem alguma coisinha diferente, é, alguns vídeos atrás aí eu tinha falado que eu ia fazer uma vídeo aula ensinando um pouco sobre edição de vídeo, já gravei, já gravei essa vídeo aula, Já estou editando, beleza? Logo mais, é, dica bem iniciante, bem simples, básico, até porque eu não sou profissional na área, mas eu vou estar passando um pouco do conhecimento, beleza? Que se você tem conhecimento de alguma coisa, mas você não passa pra ninguém, de que adianta? Vai ficar um conhecimento acumulado aí, sem você compartilhar com ninguém Estamos aí, dia a dia trabalhando Voltei a fazer os vídeos aleatórios, vídeos que eu vou fazendo durante a semana, um clique aqui, um clique ali Geralmente eu filmo com o celular, certo? O que é mais prático, não é, não é o vídeo principal assim do canal, é vídeo inusitado Estamos juntos, vamos que vamos Galera, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like aí Gosto de conversar com vocês Muito obrigado a cada um dos dois mil inscritos A molecada gosta Estudei nessa escola aqui também, muitos anos, quando eu era criança Bons tempos Escola Silva Mesquita E é isso aí galera, vou encerrar aqui, eu estou fazendo esse videozinho bem Bem simples, beleza? Alguns dias aí sem filmar, andando na moto O pessoal está até estranhando já Achando que a moto está estragada, alguma coisa assim Mas estamos juntos, valeu, obrigado galera Fiquem com Deus, certo? Fui! E aí O que é isso?